Fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD, estamos aqui com o Renato Lira. Pessoal, o vídeo hoje tivemos algumas partidas bem interessantes, tá? Em uma delas eu mostrei a importância de nunca desistir no DBD, porque o DBD é uma caixinha de... E aí, João, beleza? Obrigado por entrar aí no grupo para participar da introdução. O DBD é uma caixinha de surpresas, certo? E às vezes quando você acha que está tudo ferrado, dá para fazer alguma coisinha ou outra, beleza? E além disso, tivemos várias percepções legais, vários momentos legais, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Pessoal, vira membro é bem importante, ajuda bastante o meu canal, o meu conteúdo, ajuda bastante demais, demais mesmo. Cada um de vocês, obrigado a todo mundo que está virando membro. Quem é membro ganha os benefícios de jogar comigo aos finais de semana, participa do grupo do WhatsApp, onde a gente conversa mais íntimo, mais próximo e mais frequentemente. E também recebe os vídeos antecipados, beleza? Curte aí, aproveita as partidas e bora lá, que está bem emocionante. Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira partida. Vamos ver como é que vai ser. Cara, está todo mundo forçando esse mapa. Eu não sei o porquê. Eu fui o único idiota que eu não coloquei bolo. Mas é porque eu não upei ainda o Renato. Mas para ter certeza que eu vou upar na próxima, tá? Prometo para você. Ufa! Eu não acredito que você fez eu dropar, se você não vai nem continuar me perseguindo. Você só pode estar de brincadeira comigo. Pessoal, essa build que eu estou utilizando aqui, eu não tenho ideia se eu vou conseguir usar ela mesmo, de fato. Espero que sim. Espero que sim, mas é uma build 50-50. Na verdade, melhor. É uma build 8 ou 80. Ou você vai... O cara quitou de novo. Dois Wraith. Ontem teve um Wraith. Não, anteontem teve um Wraith. Que quitou exatamente em dois minutos igual. Próxima partida. Pessoal, vamos lá para a segunda partida. Considerando que a primeira foi tão rápida. Uou, 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 uou. Pera aí, pera aí, pera aí. Feng. Para pegar para você. Pegou para ela mesmo. Ela voou a sério, caras. Vamos ver se a gente faz um resgate. Imagina, ela põe aqui, cara. Bom, foi uma das perseguições mais rápidas da história. Como o esperado, né? Ué. Achei que ela ia... Ah, tá. O gancho está ali. Salvaram? Ah, vai como? Como? Ah, vai como? Isso não é de Deus, não, ô. Isso não é de Deus, não. Você sai daqui. Rapaz, não tem como ela saber que eu estava ali. Só cheater mesmo. Só cheater mesmo. Tá. Eu vou tentar fazer o meu gerador aqui, afastado de todo mundo. Manter-me... Ah... Longe. Manter-me? Existe? Existe, não? Manter-me. Eu consigo me manter... Longe da Nurse. Adoraria que essa feng viesse aqui para a gente resetar. Mas, pelo que eu estou vendo, não vai ser o caso. É melhor começar a correr. Eu estou morto. É certeza que eu estou morto. Puta que pariu. Corre. Caralho. É o único killer, mano. É o único killer que me deixa desesperado. Na moral, velho. É bom que isso aconteça. Porque, pelo menos, eu não perco a sensação de desespero ao jogar. Às vezes, a galera perde. A galera... A garela. Primeiro gerador foi feito. Que é maravilhoso. Eu adoraria achar algum ser que pudesse se resetar comigo. Barulhos esquisitos. Típico desse mapa. Será que aqui tem gente? Aqui foi o gerador feito. Oh! Vai, fia. Não tem tempo para perder, não. Tá. Segundo gancho do carinha. Que mora logo ali. Eu acho que é barbecue, hein? Porque ela vai dar um brinque preciso, ó. Ó. Isso, pessoal. Tem nome e sobrenome. Barulhos esquisitos. E o antigo ali. Eu só estou correndo. Sem nem pensar na manhã, tá? Se você pensou na manhã, você não vive o agora. Cara, você está aqui bem escondidinho. Bem de boa. Cara, não é interessante. Pelo menos na minha cabeça. Meu Deus. Por um segundo eu achei. Eu achei que ela tinha me visto. Eu quero muito terminar aquele gerador que eu comecei ali mais cedo. Vou explicar para você, porque foi feito um para aquele lado. Eu quero muito fazer um para esse lado também. Mas, nossa. O susto está gigantesco, viu? Está gigantesco. Cara, o carinha está sendo perseguido pela terceira vez seguida. Se esse cara vai para o gancho, acaba o jogo. Não tem mais nem menos. É simples e objetivo. Graças a Deus o Metron 01 está em perseguição. Então, provavelmente, quem vai para o chão é o Metron. Eu espero que dê tempo. Ô, carinha. Vem cá. Prove-se. Você tem cara de ter provve-se. Não tem. O Metron está em perseguição. Levou um hit. Estamos no progresso. Enquanto isso, o RST RIS Está também quase terminando 1. Vamos ver se ela tem a cor de explode e gerador. Se ela estiver, não vai ser nada bom. Tá, não tem. Terminamos. Como eu não fui gancho ainda, é interessante que eu vá para o save. Pelo menos que eu tente fazer o save. Só que considerando que ela sabe onde eu estou. Ou também, talvez, não saiba também, né? Eu vou vir por trás aqui, bem gostoso. Só para garantir. Vai aqui. Se ela souber, pelo menos eu estou me antecipando. Me antecipei tanto que perdi o save. Ok. Nossa, o carinha, velho. Caralho. Ah, o carinha está ali. Carinha. Infelizmente, é isso aí. Ela vai ver todo mundo no barbecue. Ok. Eu posso talvez Mas eu tô com medo, hein Acho que não, né Será que ela me viu Agora viu Ah, cacete Você tá aqui Puta, que susto, velho O que você tá fazendo aqui? Acho que o flipflop e o Power Struggle não vão ajudar tanto aqui, viu Quem sabe também Talvez ajude É o que eu expliquei pra vocês 8 ou 80, né 8 ou 80 Cara, ontem teve uma nurse, né No vídeo de ontem Vídeo de hoje, mesmo esquema Só espero Só espero que me tirem daqui Pô, pelo amor de Deus Eu não mereço morrer assim não Eu tenho tanto potencial ainda pra mostrar Como é que ela tá perseguindo duas pessoas ao mesmo tempo Tá perseguindo aquele cara ali Então aquele cara ali tem que vir fazer o save Agora ela tá ali naquele cara ali E aquele cara aqui tem que vir fazer o save Fudeu, né Porque ninguém vai fazer o save Porque ela tá perseguindo dois ao mesmo tempo Caralho, graças a Deus o RST é bom, mano Tá no CRST Porra, por que que você quer que eu pego o Struggle dessa forma, cara? Olha isso O que que eu fiz? Na moral Ah, isso é brincadeira com a minha cara, velho Só pode ser Tá, agora peguei o Struggle Filho da mãe Sua filha da mãe Vem, reseta aqui Caraca, viu Esse gerador aqui Não é muito bacana de fazer Porque a gente vai levar trigem se fizer ele Pelo que eu tô percebendo aqui, né Bom O cara forçou o segundo gancho ali Eu não posso fazer isso aqui ainda não, cara Não quero que ela me veja na barbecue Certo Já tô meio que desesperado Porque eu morro o gancho e tudo mais Então é uma chance muito alta de morrer Né, e eu não quero isso Porra, 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 porra Não, 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 não Onde? Oh, fone de ouvido Esse tem fone de ouvido, hein Esse tem fone de ouvido Parabéns, você possui Caceta Eita, ficou estranho Você possui Caceta Tá muito bacana isso aqui ainda não Opa Tá meio que um 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 esconde-esconde aqui, né Resetar Tá um esconde-esconde gigantesco Começa a correr Como é que a gente vai fazer gerador aqui, cara? Fala pra mim Tá, vai, vai, vai Rush aqui comigo, rush aqui comigo Enquanto essa cloud vai num loop intenso Infinito Por favor, seja infinito esse loop dela Pelo menos o suficiente Pelo menos o suficiente É isso que eu peço Não, não foi o suficiente Droga Talvez o suficiente pra terminar esse Ou talvez nem o suficiente pra terminar esse Eu vou ficar de olho nela Porque é bem provável que ela vá Vir aqui Não quero ser encontrado Sabe? Acho que eu prefiro que a Feng dê uma Uma verificada no estado da Nurse Ver como é que ela tá Se ela tá bem Tá, deu uma procurada no meu lado aqui Da moeda E tá, segue procurando ainda Tá ali, ó Caralho, cadê? Tá, parada Vamos embora, tá? Aproveita que ela dormiu Aproveitando que ela dormiu Vamos fazer esse gen aqui, mano Vai, vai, vai Não abre caixa não, RST Vamos rushar Aproveita que o diabo deu uma descansada Será que, sei lá, descarregou o controle Quebrou alguma coisa Quebrou um mouse Um teclado Descarregou o teclado Poderia ser, né? Se você quer esse gerador aqui Se a gente terminar A gente tá meio que entrando Numa cilada Viu, Bino Opa De volta à vida Eu não existo aqui Você sabe, né? Não tem a menor chance De eu estar aqui Ou de qualquer pessoa Estar aqui Esse gerador Ele foi avançado Sozinho Oh, louco É uma mentira, velho Bloquei essa janela, gente? Fica melhor Vai, 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 vai Correndo, correndo Ó, RST Você tá só se escondendo, né? Filho da mãe Nem pra tentar Nem pra tentar Eu, pelo menos, estaria tentando Se fosse o contrário Isso Tá, ele foi pra lá Com certeza foi no RST Rapaz, tá difícil, hein? Ih, tá perseguindo o RST E agora, hein? Eu só vou avançando Esse daqui Que seria um gerador Muito importante Pra gente fazer também Eita que pegou Pessoal, eu não posso deixar Ela enganchar Sem eu estar no armário Porque senão Ela vai saber onde eu tô Com as caras E outra coisa O RST vai ter que me apoiar agora Não tem como escapar Duas pessoas aqui, tá? Não tem como escapar Duas pessoas aqui Ou é ele Ou é ele RST Se finalize Por gentileza Tá, ele vai se finalizar Maravilha Querendo ou não Essa é a nossa única chance Eu vou sair correndo daqui Manos Valeu a pena Nunca desistir Beleza, pessoal Próxima partida Bora Vamos lá Pessoal de saideira Vamos ver como é que vai ser Bora Você tá brincando Com a minha cara É a mesma? Não Uh 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 Manter os olhos fechados Por favor Uh Pelo amor de Deus Agora eu assustei Porque De certa forma Eu fiz uma cagadinha Passa reto Reto, reto Essas são as estratégias Que eu desenvolvi Ao longo de cinco anos Enfrentando essa porcaria Corra Reto Como não houvesse amanhã Tá Como se não houvesse amanhã Essa é a estratégia mais viável Para enfrentar esse aquilo Corra como nunca Uh Corra como nunca Agora Agora ela lascou de vez Peraí, mano Peraí, véi Leon Leon Leon, me ajuda Leon, nós dois temos uma Nós dois Nós dois temos uma coisa em comum Queremos cura Peraí Beleza Beleza Não tem nurses calling Pelo que eu estou percebendo E eu quero mandar um salve Para o Joas Joas Nascimento 13 Ele entrou no meu lobby Provavelmente é inscrito Eu deixo meu lobby público Para vocês entrarem Também adiciono no DVD Para a gente jogar junto Já fica Já está salvo Já o Joas Salve Eu deveria fazer Um savezinho Tá Hum Ela está com um pouco De dificuldade Opa Pera, pera, pera Lupa, lupa, lupa Tá Ela está com bastante De dificuldade Ele me viu Ele me viu Ele I Ele Ele Será que lascou? Ai, meu Deus do céu. Ok. Próxima. Vamos lá, pessoal. Gurizadinha. Uh... Dwight Forefield TV Dark DCM Adoro. Porque vê os profissionais em inglês falar... Nossa, como ele fala errado. É lógico que eu falo errado. Estou zoando. É uma idosa. Vamos tirar todo o poder da idosa em alguns segundos? Espera aí. Cara, me recuso a acreditar que ela não botou uma trap aqui nesse gerador. Mas eu sabia o que você fez, ó. Teve outra aqui, né? Ah, não sei onde está não, mano. E a reggae é o killer que dá para a gente correr mais rápido que ela, né? Dwight. Se eu fosse você, eu teria medo. Vem cá. O works pays off. Push, depois cur. Vou puxar esse gerador para aproveitar aqui o meninão. Não sei se é o meninão ou se é a meninona que tem provis. Beleza? Esse gerador é nosso. Certeza. Agora vocês podem se resetar, que eu vou salvar o sublime sumo. Poxa, está em uma posição boa para o save, hein? Está de brincadeira que você achou que eu ia estar ali parado igual uma amoeba. Eu não queria ter feito isso, porra. Eu queria ter desfeito a trap. Isso. Pega meu item mesmo. Como se fizesse alguma diferença. Na verdade, fez muita diferença. Estou chateado agora. Ela pegou meu item. É meu, cara. Não é legal. Deixa lá. Deixa lá e vamos fazer outra coisa. Vamos punir ela de outra forma. Ela está bem focada naquele gerador central. O que eu vou fazer é que eu vou focar em outro gerador. Deixar o central. Deixa o central lá. A gente vai fazendo os outros e perrando ela de outras formas. Não, você não vai se matar, Darkzão. Porra, Darkzão. É sério? E agora é para salvar? Acho que nem dá tempo mais, viu? Nem dá tempo mais. Porra, Darkzão. Porra, Darkzão. Abandonou a gente mesmo. Desistiu da batalha. Perante todos. Pelo menos umas 8 mil pessoas vai ver esse seu momento. Eu quero ver como é que a gente vai sair desse buraco que chama... Desse buraco dessa partida aqui, mano. Pela verdade, não está fácil, não. O Dwight, pelo que eu vi, não está em perseguição. Né? Então, está curado. Salvou. Te desafiei aí, hein? Olhei no fundo dos seus olhos. Que susto. Achei que ela estava vindo em mim. Já ia chorar, já. Ah, vai tomar no cu. Não é possível um negócio desse. Não me pega, não me pega, não me pega. Tomara. Tomara, 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 tomara. Ela é uma velha burra e lenta. Não precisa de Dwight, não. Otária. E agora? E agora? Você não tem nada na cheque que eu sei. Você nem veio para cá ainda. Vou mexer com a pessoa errada, hein? Mexer com a pessoa errada. Na verdade, eu estou meio lascado, tá? A situação não está tão bacana quanto eu finjo estar. Porra, um baúzinho, sabe? São coisas que não custam nada. Tá, está para aquele lado. Ok. Tem que tomar muito cuidado com as traps. Olha a situação que eu me encontro, cara. Olha a situação que eu me encontro, cara. Eu não queria falar nada, mas... Para poupar o teu tempo? Para poupar o meu tempo? Vou pegar isso aqui que vai que seja importante. Porque... Na verdade... Nós estamos... E aí? Vamos lá. Sua velha! Ah! Pra cá, pra cá, pra cá! Droga! Eu não vi a pallet! Pão GG! Acho que não tinha muito que eu pudesse fazer. Bom, tinha o que eu pudesse fazer sim! Era só pegar a porcaria da hatch. Mas acho que não vai ser dessa vez. Pessoal, espero muito que você tenha curtido o vídeo de hoje. Caso você tenha curtido, por favor avalie, tá? Vai ser muito importante. Vira membro se for possível. Por exemplo, o último vídeo que eu gravei jogando com os inscritos, eu joguei só com membros. Talvez aumente sua chance de aparecer aqui nesse canal um dia. Não sei, pode dizer, talvez... Enfim... Tô brincando, pessoal. Tô brincando. Quem é membro e quem não é... É igual, entendeu? É igual. É claro que eu tenho que dar algum benefício pra quem paga pra ter. Só que na minha visão é igual. Eu amo todos vocês. Ok? Vamos lá para a última partida? Mentira! Essa foi a última. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!